A família mais rica do Brasil possui um patrimônio quase que inesgotável. Começaram em 1840 no mundo financeiro, com a abertura do banco Irmão Safra e Companhia. Anos depois, um dos irmãos Jacob Safra comprou uma parceria com a própria família e abriu seu próprio banco, Jacob Safra, tornando-se um dos principais bancos da época. No Brasil, ele abriu o banco Safra S.A., focado em atender clientes judeus. Jacob se tornou um dos principais banqueiros de São Paulo. Seu filho, Joseph Safra, foi responsável pelo crescimento expansível da fortuna da família, falecendo em 2020 com um patrimônio líquido aproximado de 100 bilhões de reais, que foi herdado pelos seus filhos, que hoje são uma das famílias que comandam o país.